Música Vai sarra em mim, só um pouquinho você da pra mim Margar, gargar, gargar, gargar Vai de fato vem de coxa, pega a pele que ela gosta Vai safada, vai encosta, pega a pele que ela gosta Como é bom, o dedo tá profissional, o velho é bodeu No calor de 30 graus vai Como é bom, o dedo tá profissional, o velho é bodeu No calor de trinta graus Mastigado de balinha e muito mal de lança Bandido não dança, bandido balança De bocada na cintura, roça nela aquela agama Bandido não dança, bandido balança E a cada 17, volta a lutar em a porra U가 U가 Uga 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 Periri Canibal Uga Uga Periri Canibal Vai de pato, vem de costa, pega a pele que ela gosta Homem é bom, o dedo tá profissional, vai joder No calor de 30 graus, vai Homem é bom, o dedo tá profissional, vai joder No calor de 30 graus, vai Mastigado de palinha e muito mal de lança Bandido não dança, bandido balança, vai Bandido não dança, bandido balança, vai Bandido não dança, bandido balança Te colocada na cintura, roça nela aquela gama Bandido não dança, bandido balança, vai Bandido não dança, bandido balança, vai Bandido não dança, bandido balança